Ouro Preto Ouro Preto é tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e guarda um conjunto arquitetônico inigualável. Nas inúmeras ladeiras do centro histórico enfileiram-se casarões do período colonial que hoje abrigam hotéis, ateliês e lojas de pedras preciosas. As maiores joias, entretanto, são as igrejas, como a matriz de Nossa Senhora do Pilar e a igreja de São Francisco de Assis e outras construções que ajudam a contar a história do Brasil, como o Museu da Inconfidência. Todos os anos, o movimentado carnaval de rua também revigora a cidade, que também é universitária e prova que Ouro Preto não vive apenas do passado. Voltada para a mineração no período colonial, a antiga cidade de Ouro Preto é caracterizada pelas ruas de Paralelepípedo e pela arquitetura barroca bem preservada. Ela se tornou conhecida durante a Era do Ouro Brasileira, no século XVIII, pela concentração de minas de ouro e por sua prosperidade. Hoje, a cidade é um destino turístico popular. Amiguinhos, a cidade de Ouro Preto é linda, não é mesmo?